Quero reverenciar a memória do professor Amilcar Herrera, fundador do PCT, com vários colegas e colegas que fizeram com que esse programa fosse uma referência desde a sua origem até o presente no Brasil. Estou seguro que os egressos desse programa farão a diferença. O que faremos nesses próximos 45 minutos é atravessar quatro momentos. O primeiro momento tem a ver com as tendências e rupturas societais, a migração para uma nova era. Depois abordaremos a missão da ciência, tecnologia e inovação nessa construção de nova era. Trataremos de um tema que foi recentemente abordado pelo diretor científico da FAPESP, o professor Márcio Castro Silva, na abertura do nosso quinto curso de Métricas, que é o tema dos impactos. Os impactos, isto é, os efeitos na sociedade. E finalizaremos o nosso convívio de apresentação, antes de uma eventual discussão, sobre a vida significativa para a construção de um futuro melhor. Nós vamos começar com uma referência do Milden Kundera, que nos deixou há pouco tempo, quando ele escreveu que o ser humano atravessa o presente com os olhos vendados e somente pode intuir e adivinhar o que de verdade está vivendo. E depois, quando a venda é retirada dos seus olhos, olha o passado, comprova o que viveu e qual foi o seu sentido. É por isso que nós vamos começar essa nossa alocução indo para o Rio de Janeiro, para o Museu Histórico Nacional, que conta um pouco a origem da nossa própria cidadania, mas também fala de tecnologia. Porque quem for para o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro vai encontrar essa caixa. Aliás, essa caixa não circula. Nós tivemos várias exposições sobre pioneiros e pioneiras brasileiros, mas essa caixa só pode ser vista lá no Museu Histórico Nacional. É um presente que o Barão de Mauá entregou ao Imperador Dom Pedro II em 1874. E essa caixa continha as amostras de todos os cabos submarinos existentes no mundo naquele momento. Vocês sabem que o Barão de Mauá era alguém que viajava com muita frequência para o Reino Unido e quis trazer para o Imperador uma demonstração dessas novas tendências tecnológicas. O que essas novas tendências tecnológicas fizeram, através desses cabos submarinos, eles anteciparam os fluxos migratórios. Se vocês olham para os cabos submarinos que existiam na época e os fluxos migratórios que aconteceram, especialmente da Europa para a América do Norte e também para a América do Sul, especialmente para o Brasil e para a Argentina, vocês vão ver como essa forma, essa tecnologia de comunicação antecipou fluxos migratórios que modificaram a própria configuração econômica, social, geopolítico em escalas globais. Também quem for visitar o Museu Lazar Segal vai encontrar lá o chamado Navia dos Imigrantes. O Lazar Segal também é alguém que viajava, viajava muito, e com isso ele tinha essa capacidade de olhar para os fluxos migratórios. Ele desenhou esse mapa, esse quadro que se encontra lá no Museu Lazar Segal, e quem for ver essa exposição vai ver a melancolia, a apreensão dos imigrantes. Mas por que nós estamos mencionando os imigrantes da época? Porque no quadro que nós estamos descrevendo, final do século XVIII, século XIX e início do século XX, nós vamos encontrar uma profunda evolução da ciência e tecnologia da inovação. E aí só mencionamos quatro como referência da época. A revolução na saúde, com as vacinas e a penicilina. A revolução na energia, com o motor a vapor, o petróleo e a eletricidade. A revolução nas comunicações, com o telégrafo e a telefonia. E o trem e o automóvel. É nessa configuração que vieram para o Brasil fluxos migratórios, tanto da Ásia como da Europa, e também da Europa do Leste. Aí recomendo essa visita ao Museu da Imigração, onde nós vamos encontrar essa maleta. Essa é a maleta de imigrantes, no caso, uma maleta de uma imigrante japonesa, que veio para o Brasil. Por que nós estamos mostrando essa maleta? É para sublinhar o quanto de pouco podemos levar quando nós migramos para uma nova etapa da nossa vida. No caso, aqueles imigrantes japoneses que vieram para o Brasil. E essa maleta é o pouco que podemos levar. O que tinha nessa maleta dos imigrantes? Tinha o mínimo necessário. Tinha, obviamente, conhecimento, alguns instrumentos para começar uma vida profissional, mas também tinha os valores que traziam, os relacionamentos que tinham, e tinha um pequeno espaço nessa maleta para o conhecimento aprendido ao longo da viagem. Eu me refiro a essa maleta porque daqui a pouco nós vamos mencionar que somos imigrantes para uma nova era. E quando nós migramos para uma nova era, porque somos todos imigrantes para essa nova era, temos que lembrar que levaremos muito pouco para o futuro. É preciso escolher bem o conhecimento, as habilidades, as atitudes, os valores, os bens materiais. E sempre estarmos abertos para a aprendizagem ao longo da viagem. Isso terminou no início do século XX? Claramente que não. Se nós olhamos essas fotografias dos imigrantes venezuelanos que chegam na fronteira ou da Colômbia ou do Brasil, nós vamos encontrar exatamente essa limitação. levamos muito pouco quando nós migramos para um novo país ou para uma nova era. E, portanto, temos que escolher muito bem o pouco que vamos levar, mas o mais importante para a viagem e para começar continuamente a construção desse futuro. E aí nós chegamos, então, aos nossos quatro módulos, que é a migração para a nova era, a missão da ciência, tecnologia e inovação, a avaliação responsável na economia, na academia e a vida significativa para a construção de um futuro melhor. A construção da nova era nos contextos, ou no contexto dos anos 20. O que nós colocamos contexto dos anos 20? Porque, se nós olharmos o período de 1900 até 1930, algo muito semelhante aconteceu 100 anos atrás. Aqui nós estamos falando desse nosso século. O século XXI. Crise sanitária, que reduziu o IDH. Crise econômica, que aumentou o desemprego especialmente para aquela maioria de pessoas menos conectadas com as novas tecnologias. Há uma carência de profissionais que dominam as novas tecnologias, mas há um desemprego daqueles que não migraram para essa nova tecnologia. A crise social, que aumentou a desigualdade, veja a distância que existe entre o que é chamado a economia do luxo e os excluídos. A crise política, que aumentou a polarização em escala global, dentro dos países, dentro dos municípios e dentro dos núcleos familiares. Portanto, nós temos aqui algo também que é muito semelhante ao que aconteceu durante as primeiras décadas do século passado. E, finalmente, uma crise geopolítica, que aumentou a imprevisibilidade. Eu não me refiro somente às questões de conflitos não militares, mas eu me refiro essencialmente ao que aconteceu dois anos atrás com a invasão da Rússia na Ucrânia, com os conflitos do Oriente Médio, mas também o que está acontecendo no Haiti, o que pode acontecer na América Latina, com a Venezuela querendo reivindicar uma parte do território da Guiana. Nós temos, portanto, um quadro geopolítico em transformação e aí, nos grandes países, que sejam Estados Unidos ou mesmo na Europa, nós vamos ver também essa imprevisibilidade. Quais são as respostas para a nova era? É claro que nós temos que, como instituições, como país, nos dedicarmos à transição digital, a uma postura estratégica. A postura estratégica significa olhar mais para fora do que para dentro, olhar para o entorno, olhar para o contexto, definir prioridades, definir ações, escolher métricas. Essa postura estratégica vai nos levar, como veremos daqui a pouco, a recomendar sair das telas e ir ao encontro da realidade. A sustentabilidade ambiental, para nós brasileiros e brasileiras, claramente é uma responsabilidade enorme em função do nosso patrimônio, que especialmente é a região amazônica. E, finalmente, como conciliar, cooperação e competição. Alguns acreditam e têm defendido que nós estamos vivendo uma mera aceleração de tendência. Não é a nossa opinião. A nossa opinião é que estamos caminhando para uma nova era a ser construída. Ela já aconteceu no passado, quando a civilização migrou do escrito para o impresso e do impresso para o digital. E se queremos subir ainda mais na história da humanidade, quando migramos da palavra falada na palavra escrita, com os hieróglifos, por exemplo, e com o aramaico, que foram formas de comunicar um conhecimento para gerações ainda não nascidas. Hoje, nós estamos migrando para esse digital e nós estamos, de alguma forma, encurtando a perenidade desse conhecimento na medida em que o digital é mais fluido do que o impresso. Nós voltaremos a esse tema daqui a pouco, quando falaremos das novas bibliotecas. O que significa hoje uma biblioteca na construção da nova era. Mas, por enquanto, convém ver que esse alto grau de imprevisibilidade induziu instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas, e não governamentais, a buscarem estruturas mais flexíveis e ágeis para responder aos efeitos gerados pelas crises. Isso se aplica às universidades públicas, das quais nós participamos, e das três co-irmãs, especialmente do Estado de São Paulo, que é a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. Além das co-irmãs federais sediadas no Estado de São Paulo, no caso, a Unifesp, a UFSCar e a Federal do ABC. Todas integrando esse grande ecossistema de inovação que é irrigado pelos recursos da FAPESP. É por isso que nós criamos, junto com as empresas, junto com o sistema SENAI, SENAI, o Centro Paula Sousa, esse quadro, além dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de empresas, esse quadro de um ecossistema de inovação que se diferencia, como vocês devem ter lido naquele relatório do Global Innovation Index, onde São Paulo se destaca entre os grandes polos globais de inovação tecnológica. Em suas diferentes dimensões, saúde, economia e finanças, sociedade, cooperação e direito internacional, tecnologia e geopolítica, o futuro global se apresenta enquanto uma aceleração de tendências ou uma nova era em construção. Nós entendemos que é uma nova era em construção e a pergunta que nós procuramos tratar é quais são os agentes, as ideias, as iniciativas, as estruturas que irão configurar essa nova era. Essa é a ideia que o futuro está em nossas mãos. Nos cabe a cada um de nós dar a sua contribuição para a construção desse futuro. E aí, vocês viram as tecnologias do fim do século XIX e início do século XX e agora vamos ver essas tecnologias que condicionam essa construção do futuro. Uma revolução digital com fibra ótica, satélite, 5G, inteligência artificial generativa, uma acessibilidade remota, uma hiperconectividade, essa que nos permite estarmos juntos, apesar da distância geográfica, uma revolução mecânica. É claro que um dos exemplos é esse telescópio espacial James Webb que está indo para as fronteiras imaginadas do nosso universo. Portanto, ele pode, na sua caminhada, através dos buracos negros, através da tecnologia, identificar esses límites e o que vem além. 3D, robóticas, no caso específico do Brasil, com várias escolas de agronomia e de indústria de alimentos que já se utilizam de drones na agricultura. A revolução biológica, que no caso da crise de Covid encurtou o prazo para o combate à epidemia, com o RNA combinante, as neurociências genéticas, e esse legado da revolução industrial que nos obriga a pensar em tecnologias de redução e sequestro de emissões de gases de efeito estufa. Falamos, então, de rupturas societais, falamos de migração de uma nova era, agora vamos, então, falar da missão da ciência, da tecnologia e da inovação nessa caminhada para a construção da nova era. Temos que definir conceitos. Conceitos simples, unicamente para alinhar a nossa reflexão. Ciência, derivada do latim, ciência é o processo pelo qual adquirimos conhecimento sobre o mundo através do seu estudo de forma estruturada. Tecnologia, advém da palavra grega antiga, tecni, é um conceito filosófico que incorpora a ideia de conhecimento prático, o conhecimento que pode ser aplicado ao mundo que nos rodeia. Inovação é o processo pelo qual a sociedade muda as tecnologias existentes e as relações humanas com elas e produz novas relações entre a sociedade e a tecnologia. Redes sociais, claramente, é o exemplo em transformação que nós estamos hoje vivendo. Convém aqui lembrar os pioneiros do pensamento em termos de política, ciência e tecnologia. No caso, o Vannevar Bush, que foi o inspirador da National Science Foundation, ele já, em 1945, foi o primeiro chairman do board que tem a ver com ciência e tecnologia nos Estados Unidos. Em seguida, o professor Chris Freeman, que alguns de nós conheceram, ele foi o fundador do SPRU, que é o Science and Policy Research Unit da Universidade de Sussex, e o Derek de la Sola Price, Little Science and Big Science, que foi o pensador e o fundador do conceito de indicadores em ciência. Portanto, são três leituras que seriam leituras de clássicos para aqueles que lidam com ciência e tecnologia. Vale a pena olhar para esses pioneiros do pensamento na política de ciência e tecnologia. Quando nós olhamos a evolução dos indicadores em ciência e tecnologia, nós segmentamos isso em três grandes períodos. De 1960 a 1980, no caso, a Unesco teve um papel nisso, mas o manual de Frascati falava nos indicadores essencialmente de insumos. Eram sistemas nacionais de inovação. A ideia básica é que se um Estado aloca mais recursos à ciência e tecnologia, o resultado seria um resultado de inovação e de elevação de bem-estar. Isso vai até a década dos 80, quando então surge uma outra concepção dizendo que não basta identificar e mensurar os insumos. Nós precisamos olhar para os outcomes, os resultados e os impactos que nós vamos definir daqui a pouco. E aí a teoria é que são instituições fornecedoras, mas temos que ver também as usuárias do conhecimento. E, portanto, aí nós temos banco de dados de pesquisa e de propriedade intelectual, os indicadores convencionais de pesquisa, índices de citações, rankings e o Global Innovation Index, que alguns de vocês provavelmente tiveram a oportunidade de conhecer como leitura prévia. Portanto, aqui nós estamos focando muito mais no outcome e nos resultados e nos impactos. Quando começa o século XXI, começa a surgir, dada a evolução da tecnologia, a possibilidade de desenvolver indicadores mais complexos e relacionais. Aí nós temos uma visão da inovação como ecossistema complexo, com bancos de dados complexos, interligados, interoperáveis, com uma arquitetura de citação aberta. E isso permite, então, não esperar um relatório anual para poder mensurar a contribuição de uma instituição para ciência, tecnologia e inovação. É possível, em tempo real, ir identificando as contribuições e as relações input-output, insumos, resultados e impactos e medir, ou pelo menos estimar, a contribuição das instituições. Isso cria constrangimentos. Vocês têm o caso do THE, do KS, que vão, que têm motivações essencialmente comerciais, porque eles são remunerados através da utilização e do acesso às suas bases de dados. E, a partir daí, o que nós temos são constrangimentos. Recentemente, a semana passada, a Universidade Júrica resolveu sair do THE, porque ela não concorda com as mudanças de metodologia e também a captação de dados sem ela ter a oportunidade de se manifestar sobre os dados que são retirados das suas bases. Portanto, nós temos uma nova etapa que começa no século XXI mais complexa que torna isso um maior desafio para as nossas instituições. Aqui eu me refiro ao Global Innovation Index 2023, que alguns de vocês tiveram a oportunidade de conhecer na leitura prévia. E vocês percebem que aqui nós já temos essa relação de insumos outcomes. De um lado, investimento em ciência, tecnologia e inovação. e quanto nós alocamos de recursos. Gastos em publicações científicas, orçamentos governamentais, investimentos de empresas, investimentos em capital de risco. Progresso tecnológico. O que nós avançamos em termos de tecnologia de informação, saúde, mobilidade e energia? Mas o que importa não é quanto nós investimos, o quanto nós conhecemos, mas é a adoção de tecnologias. O quanto nós, país que ainda tem um passivo enorme em saneamento básico, como nós podemos ter conhecimento, mas nós não conseguimos universalizar nem o saneamento básico, nem uma energia limpa para todos, e muito menos uma conectividade digital. A universalização do saneamento básico, da energia e da conectividade são precondições para um enabling environment para o desenvolvimento humano. Portanto, nós temos aqui desafios significativos. Claro que a adoção de tecnologia hoje nas empresas leva em conta os robôs para automação. Na questão da mobilidade, os veículos híbridos, aí eu não me refiro para o Brasil a veículos elétricos, me refiro pelo contrário a veículos híbridos que levem contra os nossos bioenergéticos e uma disponibilidade de equipamentos para a saúde que permitiria uma universalização de um acesso de qualidade à saúde, o que infelizmente não está acontecendo, porque se criou uma intermediação entre a oferta de serviços e a demanda através de planos de saúde que nem sempre, no caso o SUS, certamente, é um grande ativo brasileiro, mas do outro lado, quando se fala em atendimento privado, os custos estão se tornando cada vez mais proibitivos, apesar do avanço da tecnologia. Mas no Global Innovation Index, eles vão além, eles vão para o impacto socioeconômico da inovação, através de métricas como a produtividade do trabalho, a expectativa da vida, emissões de dióxido de carbono. Portanto, aqui, para os pesquisadores dessa área, existe uma nova geração de indicadores que está se afirmando. E um dos temas que se afirma nesse quadro de ecossistemas de inovação complexos é esse conceito e desafio da ciência aberta. O que é ciência aberta? Ciência aberta é o acesso universal ao conhecimento e a dados, tanto no âmbito da academia, como também para a interação ciência e sociedade. Conhecimento e dados no âmbito da academia, nós sabemos como isso funciona. Através de papers, através de artigos, através de livros. Mas interação ciência e sociedade significa uma humildade. Significa em decodificar o vocabulário da ciência e da tecnologia para que ele seja entendido pela sociedade. Fomos capazes de fazer isso? Claro que sim, durante as crises. A crise sanitária, a Covid-19, demonstrou que é possível, sim, ciência e sociedade interagirem ao ponto da sociedade reconhecer a contribuição do sistema de ciência, tecnologia e inovação quando nós enfrentamos, juntos, universidade e sociedade, essa crise sanitária. E quando as co-irmãs, as três co-irmãs, enfrentaram a questão orçamentária, a sociedade veio apoiando as universidades na defesa dos seus orçamentos. mas quais são os desafios da ciência aberta? São os riscos de exclusão. Riscos que decorrem, primeiro, dos elevados custos de publicação, os chamados APC, do custo da manutenção de repositórios, que custa caro, e da infraestrutura de comunicação em múltiplas linguagens, tanto linguagens digitais como em múltiplos idiomas. Portanto, nós temos aqui um desafio que depende não somente das instituições de ensino-pesquisa, mas também das agências de fomento. E a resposta a isso são as ferramentas de mensuração da troca de informações no âmbito da academia e na interface ciência e sociedade com o monitoramento das agências de fomento para verificar como canalizar os investimentos para promover a ciência aberta, tanto no âmbito da academia como no âmbito da ciência e sociedade. Aqui eu abro um parêntese sobre o repensar, não da universidade, mas o repensar de uma biblioteca. O que é a nova biblioteca? A nova biblioteca e seus acessos digitais devem cumprir a tarefa de, primeiro, a curadoria do conhecimento herdado, a curadoria do conhecimento acumulado. Nós estamos nos arriscando na medida em que nós, comunidade acadêmica, nos conectamos o que está na rede através do que é acesso digitalmente, perder a riqueza do conhecimento acumulado que ainda se encontra impresso em papel. Então, como essas bibliotecas, e aí nós estamos vivendo a experiência, por exemplo, da biblioteca Guita e José Mingli na Universidade de São Paulo. como é possível ao mesmo tempo assegurar a curadoria desse conhecimento acumulado, digitalizá-lo na medida dos recursos disponíveis e ajudar a organização e orientação dos pesquisadores e usuários relativos aos processos preconizados pela ciência aberta. As bibliotecas são espaços de encontros presenciais com infinitas possibilidades de apoio, ajuda, estímulo à comunidade. Veja que eu falo uma comunidade que transcende a academia para estudar, pesquisar, construir conhecimentos, identidades e projetos de vida significativos. Esse parente foi aberto porque nós tendemos a tratar das bibliotecas como algo marginal dentro das nossas instituições. Pelo contrário, elas devem recuperar o seu papel central tanto na dimensão do impresso como na dimensão do digital e do convívio presencial nesse ambiente de cultura. Agora, como conceber avanços tecnológicos para soluções inclusivas? E a resposta é o encontro com a sociedade em transformação saindo das telas. E aí eu só coloco cinco dimensões que estão em transformação a demografia, a geografia, especialmente no caso da geografia humana, a tecnologia, a ecologia, a economia. E é muito apropriado sublinhar a importância de um programa de ciência e tecnologia no Instituto de Geossciências, porque os alunos de PCT têm a acessibilidade a um conhecimento de ciclo longo, que o conhecimento da geologia, o conhecimento da geografia, é um conhecimento de ciclo de milhões de anos. Como entender o momento atual, a nossa conjuntura, dentro desse ciclo maior do conhecimento da geologia e das geossciências, que dialoga diretamente com a ecologia, que terão impactos sofridos pela tecnologia e também, obviamente, as evidências na economia. No nosso projeto de bioeconomia na Amazônia, nós percebemos o quanto essas cinco dimensões conversam uma com as outras. A demografia amazônica, as várias Amazônias, a tecnologia que tem que responder a demandas locais para elevar o bem-estar e a conservação da natureza, a ecologia que hoje está sendo agredida pela destruição e pelo desmatamento e, finalmente, uma economia que deve levar em conta a realidade dos centros urbanos, mas, especialmente, a realidade das comunidades que vivem, os povos tradicionais, as comunidades de benvinhas e outras comunidades que se espalham pela Amazônia, para que devemos a eles também tratar como uma fonte de riqueza e de recursos. Agora, como assegurar avanços tecnológicos para soluções inclusivas? É o que nós dizíamos há alguns minutos, saindo da tela e indo ao encontro da realidade. Esses conceitos que nós vamos mencionar agora vão ter uma grande importância quando vamos definir a palavra impacto. impacto não é a publicação científica citada, impacto é o efeito que nós vamos realizar na sociedade que nos financia. Portanto, aqui temos uma primeira medida para que os avanços tecnológicos levem às soluções inclusivas, que é evidenciar as respostas dadas às necessidades e expectativas da sociedade que nos mantém. Responder as demandas como contribuição ao avanço do conhecimento universal e seu acesso, saúde pública, inclusão social e evadicação da pobreza por meio da geração de empregos e renda e conservação da natureza. Aqueles que querem um quadro de referência maior são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, que infelizmente as metas não serão alcançadas em função da crise sanitária, em função das guerras, mas os 17 Objetivos continuam sendo altamente apropriados para uma reflexão estruturante. Mas contribuir também para a defesa da democracia, o fortalecimento das instituições e o enfrentamento dos desafios societais. Como fazer isso? Co-criando métricas com representantes da sociedade em transformação. Em outras palavras, se um jovem mestrando ou doutorando devidamente orientado vai estudar um desses temas, o que é recomendável é, na hora que tiver o projeto de pesquisa concebido, se perguntar quem será o beneficiário ou usuário do meu conhecimento, incluindo políticas públicas, e conversar a montante com o potencial usuário beneficiário ou elaborador de políticas públicas. E perguntar para aquele usuário, aquele beneficiário, com que linguagem você gostaria de receber o conhecimento a ser construído? Isso não quer dizer que nós sairemos dos padrões, dos padrões que são os padrões acadêmicos, mas em algum momento depois de construir o conhecimento, nós saberemos como transferir esse conhecimento para os nossos destinatários e os nossos usuários. Isso nos permite agora chegar à avaliação responsável. Eu peço um minuto. Avaliação responsável na academia. O que é avaliação responsável na academia? A avaliação responsável na academia, e isso tem a ver com a declaração de São Francisco, Dora, ela combina narrativas e indicadores contextualizados que permitem ao pesquisador expressar o valor das suas atividades de pesquisa, ensino, extensão e cultura. E aí nós estamos falando de uma expressão de atividades que não se medem pela quantidade, mas pela qualidade. Eu recomendo fortemente aos que estão começando a sua pós-graduação de identificar o que se chama na FAPESP de súmula curricular, que é muito diferente do currículo látis. O currículo látis é uma lista de todas as atividades que um pesquisador realiza. Já a súmula curricular da FAPESP, em quatro páginas, uma pesquisadora ou um pesquisador de universidade, de empresa, de organização de sociedade civil, ou que trabalha no governo, deverão, em quatro páginas, no máximo, dizer o que foi o mais relevante que foi feito. Daí a importância de se preocupar com uma narrativa de indicadores contextualizados. Mas qual é a distinção entre métricas e resultados e de impacto? Essa é a discussão que hoje está nos mobilizando no projeto Métricas e também no projeto de economia, quando discutimos com os colegas pesquisadores que estão muito mais acostumados com métricas de resultados do que métricas de impacto. E aí vamos definir cada um desses dois conceitos. O que são resultados relativos à pesquisa? Resultados relativos à pesquisa correspondem ao conhecimento construído e disseminado. as métricas de resultados relativos a conhecimento construído numa pós-graduação como essa do Instituto de Geosciência da Unicamp são os números de artigos em bancos de dados, número de dissertações e teses concluídas, mas depositadas em plataformas de acesso livre e, eventualmente, número de pedidos de patentes decorrentes da pesquisa. E a nossa co-irmã, Unicamp, realmente está muito à frente das duas outras irmãs em termos de pedido de patente de empresas filhas. Nós vamos ver daqui a pouco, vamos citar um dos relatórios de avaliação de impacto da Unicamp que se destacou nessa dimensão de transferência de tecnologia e de empresas filhas. Agora, quem avalia os resultados? Os resultados são avaliados pelos pares tendo como foco o rigor científico. privilegia-se as métricas de excelência da pesquisa valorizando a qualidade distanciando-se de uma perspectiva de saturação e hiperprodutividade. Por isso que nós mencionamos a diferença entre o currículo látis e a súmula curricular da FAPESP. Agora, o que é impacto relativo à pesquisa? Impacto é a capacidade da comunidade acadêmica de construir conhecimentos que respondem aos anseios da sociedade para elevar de forma verificável o bem-estar humano e a sustentabilidade ambiental. Exemplos de métricas de impactos relativas ao conhecimento construído. Artigos publicados em coautoria com um ou mais parceiros não acadêmicos. O professor Brito Cruz, ex-reitor da Unicamp, enfatiza muito essa dimensão. ele tem um capítulo na nossa trilogia do Repensar na Universidade exatamente sobre esse tema. Ele busca e mensura o número de artigos escritos em coautoria com parceiros da indústria, por exemplo. E quando um acadêmico e um pesquisador de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento trabalham juntos num artigo, há uma transferência natural do conhecimento nas duas direções, da empresa para a academia e da academia para a empresa. Portanto, aqueles que estão hoje concebendo seus projetos de pesquisa podem pensar com quem depois de eu terminar minha dissertação de mestrado ou meu doutorado eu poderei escrever um artigo com um não acadêmico, especialmente não acadêmicos que têm essa postura de disseminação do conhecimento, porque certamente o seu artigo será muito mais citado do que um artigo escrito por um único autor ou dois autores só da academia. Pesquisas que levam em conta indicadores co-construídos com destinatários e beneficiários do conhecimento. Começar o conceito da pesquisa identificando destinatário e beneficiário e indo ao seu encontro para dizer olha, eu gostaria que a minha pesquisa fosse relevante. Qual é o indicador que, na tua opinião, deveria eu levar em conta na hora de conceber o meu projeto? Influência do conhecimento construído na concepção e implementação de políticas públicas. Ir como fomos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, passamos dois dias na Assembleia Legislativa, levamos as nossas publicações e entrevistamos vários deputados, perguntando para eles o que vocês esperam da universidade. É claro que nós tivemos uma deputada que nos disse olha, eu gostaria de ter gente aqui da universidade vindo conversar comigo sobre inteligência artificial. Eu tenho uma dificuldade de entender qual é o impacto da inteligência artificial generativa em tudo que nós fazemos aqui no Legislativo. Nós temos um vídeo que está sendo preparado com os depoimentos desses deputados e deputadas que reportam essa resposta que eles deram à pergunta o que a sociedade espera da universidade. Quem avalia as métricas de impacto? As métricas de impacto são avaliadas pelos beneficiários do conhecimento construído, pelos usuários dos serviços prestados, assim como por outras partes interessadas, tendo como foco ou por foco a relevância. Se nós formos num dos hospitais das clínicas, da Unicamp, da USP, ou de Ribeirão Preto, ou da Unesp, e perguntar qual vai ser a forma de medir as atividades de um hospital? Não é o caso de pedir essa avaliação aos médicos pares. Nós temos que pedir essa avaliação aos usuários, aos beneficiários do serviço e saber o quanto o conhecimento que eles percebem que está sendo transferido através do serviço prestado é o mais atual e o mais apropriado às suas expectativas. É por isso que a métrica de impacto valoriza as métricas co-construídas com os destinatários do conhecimento e seus usuários. Eu quero trazer aqui, já estamos na terceira parte, última parte do nosso convívio, as contribuições da Unicamp para o projeto Métricas. Aqui elas estão classificadas por ordem alfabética do título, mas eu queria sublinhar essas contribuições. Essas são colegas e colegas da Unicamp que os mestrande doutorandos do programa de pós-graduação em política científica e tecnológica podem recorrer, apesar deles estarem em outras unidades, vocês têm o caso da professora Sabine Rigetti, que também ela tem todo um esforço, um trabalho na área de divulgação científica, que escreveu no primeiro volume essa avaliação, avaliar para comparar os rankings britânicos chinês no ensino superior global. O professor Renato Pedrosa trouxe uma contribuição sobre a avaliação da pós-graduação. Ex-leitor Carlos Henrique de Brito Cruz, hoje na Ocevir, trouxe exatamente esse capítulo sobre indicadores sobre interação em empresa-universidade e em pesquisa em São Paulo. A professora Marisa Beppo, que é a nossa colaboradora como pesquisadora associada, que foi dirigente da Unicamp, escreveu dois artigos em volumes distintos, indicadores de desempenho acadêmico, a experiência da Unicamp, e indicadores de desempenho acadêmico, Unicamp no Horizonte 2022, junto com a professora Tereza de Ibsambon-Advars e a professora Milene Pavan-Serafim. Nós estamos falando de professores que não estão no Instituto de Geosciências, mas que são da Unicamp e que podem, certamente, colaborar nas pesquisas que estão sendo realizadas. O trabalho do professor Maurício Serra, Marcelo Cunha, especialmente do Mariano Laplane, que apresentou esse trabalho na FAPESP no dia 26 de outubro do ano passado, é uma avaliação da Unicamp, é uma avaliação do impacto da Unicamp, um trabalho incontornável para aqueles que querem discutir o impacto das instituições de ensino superior. O professor Peter Schultz, que trabalha também na área de comunicação, escreveu esse artigo sobre instituições de conhecimento aberto, a reinvenção das universidades, Open Access e seus efeitos nas citações, novamente da Marisa Bepo com um dos seus orientados, o professor Sávio Cavalcante e Mariana Nery, que falaram de ações afirmativas na graduação, estratégia de comunicação das universidades, em coautoria do ex-reitor Marcelo Knobel, Ana Paula Palazzi e Marília Temer, onde eles abordam o tema da desinformação e da negação científica, a professora Milene Pavant Serafim, que trabalhou sobre o planejamento da estratégia da Unicamp e, finalmente, do próprio PCT, o professor Sérgio Salles Filho com Adriana Bin, Abel Bonilha e Johanna Jung, as tendências em agências de fomento e implicações para as instituições de ensino superior. Recomendo fortemente a leitura desse último capítulo para aqueles que querem se relacionar com agências de fomento e financiamento da pesquisa. Também nós vamos deixar aqui três referências bibliográficas. a do centro The Science of Science, que é um trabalho incontornável que mostra a evolução das métricas em ciência, tecnologia e inovação. Um alerta no trabalho de Jerry Müller, A Tirania das Métricas, que mostra os alertas quando nós exageramos no uso de métricas e, depois, uma história das métricas que traz desde as origens as primeiras métricas World in the Balance do Robert Pease. Eu quero praticamente terminar indo para o Museu do Amanhã. Veja que nós começamos com o Museu Histórico Nacional, passamos pelo Museu Lassar Segal, passamos pelo Museu da Imigração e vamos terminar de volta no Rio de Janeiro com o Museu do Amanhã, onde nós vamos encontrar essas fronteiras do conhecimento, aquele conhecimento em construção. Aqueles que visitaram o Museu do Amanhã, que é incontornado como os demais museus, vão ver que nós estamos tratando desde a origem do universo, mas também os problemas ambientais que nós estamos atravessando com a revolução das fibras óticas, a revolução da comunicação por satélite e o que nós vamos encontrar no Museu do Amanhã nessa construção de nova era. Eu quero terminar com o último segmento, Vida Significativa para a Construção de um Futuro Melhor. E devemos começar, especialmente para aqueles que estão chegando na universidade, lembrar o paradoxo do conhecimento. O paradoxo do conhecimento diz o seguinte, mais sabemos, mais tomamos consciência do quanto nós não sabemos. E se nós olharmos para esse círculo onde vamos encontrar alguns fundamentalistas que vão se limitar a um livro, uma crença, um inimigo, nós vamos encontrar pessoas cuja fronteira com o desconhecido é mais limitada. Mas na medida em que nós ampliamos o nosso conhecimento, cada vez mais nossa fronteira com o desconhecido aumenta. Então, é por isso que nós vamos ter que lidar com valores, porque mais consciência do desconhecido temos, mais precisamos ter valores que pautam a nossa travessia e a nossa construção da nova era. Como construir uma vida significativa? Escolhemos alguns pontos baseados no estudo que fizemos de pessoas que tiveram uma vida significativa, que sejam pioneiros no meio científico, no meio acadêmico, no meio das organizações da sociedade civil e mesmo no governo. Como construir uma vida significativa? Primeiro, fazer da adversidade um patrimônio para uma vida significativa. Isto é, construir o seu futuro, mas abraçar o seu destino. o fato das coisas não acontecerem da forma que planejou, é preciso entender que aquilo lá é uma mensagem de aprendizagem e, portanto, um patrimônio para uma vida significativa. Segundo, o que é sabedoria? Sabedoria não é saber muito. Sabedoria é valorizar o conhecimento dos outros para alcançar a sabedoria. O sábio é mais capaz de ouvir do que de falar. uma sensibilidade para a transe e multidisciplinaridade. Isso não quer dizer que não há espaço para especialização. Pelo contrário, eu acho que a letra pi grega deve ser lembrada. Nós precisamos ter uma, duas pernas de especialização, mas depois, conforme a letra pi, nós precisamos ter uma visão de conjunto e, a partir daí, também, ter a capacidade de compreender e participar de grupos multidisciplinares e transdisciplinares. Uma habilidade de antecipar risco. Como a gente aprende a antecipar riscos vivendo intensamente a realidade fora das telas. E aí, a partir daí, se tornar, hoje em dia, num mundo onde a imprevisibilidade aumenta, se tornar um arquiteto de novos horizontes inspirado em valores. nós vamos falar de valores dentro de alguns minutos. Nesse mundo polarizado, nós não precisamos cada vez mais argumentar aquelas comunidades que estão nos extremos. Pelo contrário, a sociedade está em busca de talentos, de competências para construir consensos, construir pontes, definir prioridades. e por isso que é preciso dialogar com todos. Nunca se colocar num extremo sem a possibilidade de poder dialogar com os outros com quem nós convivemos ou vamos conviver. Fazer da riqueza um meio para viabilizar o sonho para evitar o contrário. O sonho não é acumular riqueza como alguns já disseram. A riqueza é o meio para viabilizar um sonho. Portanto, para se tornar uma pessoa rica, é preciso ter um sonho e o sonho de fazer a diferença. E a partir daí se perguntar qual é a riqueza que eu preciso para viabilizar um sonho. Dependendo do sonho, precisamos de mais recursos. Dependendo do sonho, podemos precisar de menos recursos. Mas rico é aquele que tem os recursos suficientes para viabilizar o seu sonho. No momento, nós falamos já no primeiro diapositivo a questão das rupturas que nos levam à construção da nova era. E aí, para finalizar, nós perguntamos como enfrentar rupturas na construção do futuro. E respondemos a capacidade de enfrentar rupturas com valores, humildade, coragem, honestidade diante dos fatos para iluminar caminhos que levam à construção de futuro. Eu quero sublinhar aí os valores, a humildade e a coragem. Dificilmente encontraremos pessoas que são capazes de responder às perguntas que hoje os desafios societais nos impõem. É por isso que é preciso um trabalho coletivo como aquele que, felizmente, as universidades têm proporcionado para enfrentar os desafios societais. Agora, já que falamos em valores, eu estou recuperando o código de ética que foi moderado e que foi elaborado sob a coordenação do professor Alfredo Bosi, professor de literatura brasileira, aqueles que têm interesse em conhecer a trajetória do saudoso professor Alfredo Bosi, foi inaugurada ontem no Centro Maria Antônia, lá na Maria Antônia, onde estava sediada a Faculdade de Filosofia, lá perto da Vila Buarque, uma exposição sobre a obra do Alfredo Bosi. E nesse código de ética aprovado há mais de 20 anos na USP, ele escreveu que valores inerentes à ética universitária incluem o direito à pesquisa, o pluralismo, a tolerância e a autonomia em relação aos poderes políticos. não é por acaso que a autonomia universitária, que no caso do Estado de São Paulo, das três co-irmãs estaduais paulistas, felizmente, está vinculado a uma cota par do ICMS, evita exatamente essa subordinação das nossas três universidades a quem está transitoriamente no poder, no governo. o dever de promover princípios de liberdade, justiça, dignidade humana e solidariedade. E aí eu termino com uma citação de Ana Ard, porque no fundo nós somos todos educadores, quando ela lembra que a educação é a atividade pela qual os habitantes antigos do mundo, que somos nós, recebem os novos, que são vocês, os ingressantes no programa de pós-graduação, convidando-os a serem habitantes e atores deste espaço compartilhado. Muito obrigado. Professor Jaques, muito obrigada aqui pela sua apresentação, foi esplêndida aqui, acho que faz um diálogo muito interessante, com temas que a gente dialoga com os alunos nas nossas várias disciplinas, e o senhor conseguiu aqui deixar espaços muito relevantes para as reflexões, né, que faremos daqui para frente. Temos ainda aqui um tempo para a nossa debate, e eu vou organizar aqui da seguinte forma, eu estou aqui no ambiente online, então eu vou controlar aqui as perguntas que por acaso aparecerem no chat, e o professor Marco que está lá no presencial com vários dos professores aí do nosso programa presente, que eu estou conseguindo identificá-los aqui na telinha, né, e o Marco já abre a palavra ali para as colocações de quem está no presencial, né. Então, Marco, eu estou passando aqui a palavra para você, para você coletar aí as impressões e questões. Novamente, muito obrigada, professor, que ótimo tê-la aqui conosco. Obrigado, professor Jacques, e aí, Flávia, eu vou pegando aqui, você me indica quando eu tiver pergunta aí. Tá ok. Então, primeiro já, a gente pode fazer, professor Jacques, fazer algumas de repente, né, melhor, não é, não é, não é, até isso? Não, tenta falar um pouco mais antes. O professor Marcovich, o senhor conseguiu conceituar muito bem a diferença entre... Fala só o seu nome e aluno, professor. Bom dia, sou Daniel, sou aluno de doutorado aqui do PCP, sou servidor do CNPT também, e o senhor conseguiu conceituar muito bem a diferença entre o resultado da pesquisa, que é a produção e a disseminação do conhecimento e o impacto, que seria a transformação que essa pesquisa produz, né, elevando o bem-estar social, né, transformando de alguma forma a sociedade. A gente parece ter se especializado muito nas métricas que medem o resultado, né, quer dizer, a gente olha muito a produção e a disseminação e ainda assim a disseminação através de complicações científicas, né, com métricas de visibilidade, citações, altimétricas e coisas semelhantes. As instituições, elas parecem ter conseguido de alguma maneira migrar para essa descrição do impacto, né, de uma forma mais narrativa, por exemplo, as universidades demonstrando a quantidade de pessoas que se envolvem nas suas atividades, o alcance de palestras, de outras atividades de extensão e coisas do tipo, né. Mas, da perspectiva, por exemplo, da agência de fomento, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que existe em termos de métricas que consigam de alguma maneira ir além dessa questão da publicação científica e da visibilidade quando a gente analisa, por exemplo, um universo de 10 mil propostas de pesquisa que a agência de fomento vai ter que escolher. Obrigado, Daniel. Eu queria saber se eu quero responder, professor Marco, ou o senhor quer... Posso responder já? Então, eu pensei se tivesse mais alguma... Fica à vontade, eu anoto. Eu posso entrar logo depois dele o que tem a ver com a pergunta? Antes, se você... Se pudesse identificar... Então, o professor Rui e depois o professor André. Bom dia, Jacques. É um prazer revê-lo e parabéns pela apresentação muito inspiradora. Me parece que, um pouco da minha experiência, não sou especialista, mas onde estive envolvido com medidas de impacto da pesquisa, um dos problemas complicados é metodológico, é você separar o efeito específico da atividade de pesquisa, de P&D, ou mesmo até dos resultados dessa pesquisa P&D, num ambiente mais ou menos controlado, maior ou menor, claro que quanto menos recortado for o ambiente, mais difícil, do efeito de outros fatores que influenciam esses impactos. quando a gente fala, por exemplo, de impacto, pensando no caso da relação universidade-empresa, ou mesmo pensando no impacto da pesquisa do ponto de vista de criação de emprego, você tem, na verdade, vários fatores relacionados a outras variáveis, que é difícil você controlar do ponto de vista metodológico. Acho que isso é uma das coisas que liga um pouco a... E aí eu gostaria de saber se a gente tem avanços metodológicos aí, que vale a pena identificar e mencionar. Professor, então, vou colocar mais uma depois, a gente passa para você, depois no segundo bloco, André, e depois Bias. Eu só queria complementar a pergunta do colega de CNPq, pensando na CAPES, porque a CAPES tentou, de fato, e eu queria ouvir a opinião do professor sobre isso, tentou implementar uma avaliação da POS que inclui um terço de impacto social, e várias métricas não quantitativas. Como é que o senhor avalia isso? Eu estava, eu era coordenador do curso e passei por uma quadrenal nesse modelo, elogiei e critiquei bastante ao longo do processo e pensando também em termos globais, a dificuldade que é de mudança, porque eu estava envolvido em um outro projeto de inovação responsável e o que a gente percebeu em muitos países com pouquíssimas exceções é que todo mundo vai na métrica tradicional e também nas relações tradicionais tecnocráticas. Mesmo em países onde isso é um discurso, pensando na Europa Ocidental, onde isso é um discurso oficial da comunidade europeia de fazer de um modo diferente e é como é difícil produzir indicadores para mensurar essa responsabilidade. Tem ali toda uma tentativa ali, então, produzir indicador de forma diferente é muito difícil. Aí eu queria só que o senhor comentasse, aí vamos passar com a resposta, depois no segundo bloco já temos dois inscritos. Ah, muito bem. Eu não quero de nenhuma forma subestimar os desafios metodológicos. Tendo dito isso, nós vamos ver que o impacto é melhor medido quando na concepção do projeto identificamos os seus efeitos na sociedade do que quando queremos fazer isso depois que o projeto foi concluído. E nós temos um primeiro exemplo extremamente concreto que é a Embrapa. A Embrapa já tem 25 anos de relatório de impacto e recomendo fortemente aqueles que tiverem seus computadores abertos entrem no portal da Embrapa e vocês vão encontrar um resumo do relatório de impacto da Embrapa em termos de produtividade agrícola, em termos de transferência de tecnologia. Nós vamos ter a possibilidade de ver para uma instituição que nasceu já orientada para os efeitos na agricultura uma preocupação de identificar métricas de impacto que estão aí presentes. Do ponto de vista das universidades é claro que a tradição ainda não se consolidou, mas nos embates com o governo, tanto a Unicamp no relatório, no capítulo do professor Laplame, como também quando a professora Tereza e a Marisa estiveram na gestão reitoral, como também no nosso trabalho que envolveu os colegas Eduardo Haddad e outros colegas, nós tivemos a preocupação de identificar formas de medir o efeito da universidade. Eu não sublinho o desafio metodológico que o professor Rui mencionou, mas se nós olhamos instituições que dependem de resultados e impactos para conseguir recursos, que é o caso das universidades inglesas, nós vamos ver que no Reino Unido as formas de medir impacto se tornaram cada vez mais sofisticadas. No caso do REF, por exemplo, há vários portais de espaços de monitoramento de impacto de universidades inglesas e não é por acaso, se vocês forem no relatório de impacto do Imperial College, vocês vão encontrar lá as métricas mais sofisticadas porque eles dependem da revelação do impacto para a obtenção de recursos. Não basta só o volume de publicações. não tem sido a nossa tradição no Brasil. A nossa tradição no Brasil, porque a nossa pós-graduação nasceu para formar pesquisadores, para formar professores, só que isso está mudando. A nossa pós-graduação no depoimento do professor Márcio Castro Silva, da FAPESP, diretor científico, que ele fez dias atrás, a FAPESP quer financiar hoje pesquisadores nas organizações da sociedade civil. ele quer financiar pesquisadores em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de indústria, de governo, de organizações da sociedade civil. E a partir daí, não bastará dizer qual é o volume de publicações ou a qualidade das minhas publicações. O pesquisador que quiser uma bolsa de pesquisa para trabalhar fora da academia terá que revelar esses impactos, esses efeitos na sociedade do seu projeto. E voltando para o CNPq e para a CAPES, eu acredito que nessas duas instituições essa reflexão está ocorrendo. Quando o Daniel pergunta, recebo 10 mil projetos de pesquisa, qual aquele que eu vou financiar? Uma pergunta absolutamente legítima. Penso que no formato da apresentação dos projetos, a identificação, eu não me refiro à ciência básica, não me refiro àquela que tem o conhecimento como fim que deve ter sempre espaço. A física teórica terá sempre seu espaço. Mas quando nós entramos em agricultura, saúde, medicina, mesmo gestão, economia e outros, a pergunta será, no projeto de pesquisa, qual é o teu beneficiário, usuário do conhecimento novo que você vai gerar? Dois, como você pretende medir o efeito do conhecimento gerado junto ao teu beneficiário ou ao teu usuário? É claro que isso não deve ser uma camisa de força, mas mais nós induzimos no pesquisador aplicado a preocupação de dialogar com o usuário final e o beneficiário, e não somente com seus pares da academia, nós vamos mudar uma cultura que permite o desenvolvimento dessas métricas. Concluo não subestimando os desafios metodológicos, mas eles não inibem a possibilidade de avançar nas métricas de impacto. Obrigado, professor. Então, eu passo para o André, por tarde, e depois a Bia. Bom dia, professor Marco Lides, prazer em ouvir. Eu estou impressionado com a sua apresentação e o tema que você desenvolveu, que é indicadores de ciência de tecnologia e de agamação, que é um tema que também é caro, e acredito que a sua reflexão nos ajuda a refletir, enfim, sobre as implicações dessas métricas. por isso mesmo eu entendo que um dos aspectos que já foi levantado é justamente que quando se trata de métricas e ciência de tecnologia e inovação, sempre a gente tem uma visão incompleta e perfeita da realidade. A gente nunca vai chegar ao quantitativo, nunca vai conseguir capturar. Mesmo pegando aqui esse global index da... a gente percebe que existem muitos indicadores que são qualitativos, na realidade, traduzidos em números. Um aspecto também importante desse tipo de método, por exemplo, indicador composto, é que ele junta tudo numa coisa só, que pode ser um tremendo reducionismo, que infelizmente vai pautar decisões, por exemplo, como o senhor falou, de apoio, financiamento, etc., juntando métricas que são muito heterogêneas. Então, existe um problema aí grande quando se usa esse tipo de métrica, essas limitações. Mas a minha pergunta é sobre, justamente, o Brasil, porque sobre os indicadores de ciência de tecnologia, eu entendo que nós temos indicadores ainda muito imperfeitos, os mais básicos. Então, por exemplo, se a gente for pegar o nosso indicador de P&D, eu acho que ele ainda perece atenção, certo? A gente ainda não faz a separação entre financiamento e execução, certo? Em termos de investimento em P&D. Outro indicador fundamental que a gente tem, por exemplo, é recursos humanos aplicados a P&D. Nós não temos, isso aparece aqui no relatório, indicador atualizado sobre pesquisadores trabalhando em ciência e pesquisa e desenvolvência de tecnologia do Brasil. É impressionante. Então, a gente está aqui discutindo fazer novos indicadores mais e mais e mais, sendo que a gente ainda nem fez um TV do básico, que tem lá os manofrastat consolidados. Então, a minha pergunta é se a gente não deveria priorizar esse básico antes de partir para as experiências mais ousadas. Professor André, eu vou primeiro responder a sua pergunta, também, a importância dela como as demais. Eu acho que nós teremos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós não vamos poder evoluir unicamente com o que já está consolidado em outros países para depois, então, nós teremos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o que significa isso? É ter um maior diálogo com os interlocutores. Há mais de 30 anos, foi criada uma associação, a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial, que reúne mais de 100 empresas que se declaram empresas executoras de pesquisa e desenvolvimento, que é a Ampey. Numa proposta SEBID que foi recentemente submetida à FAPESP, esse tema que o senhor colocou foi muito bem sublinhado. Nós precisamos ter dados mais confiáveis diretamente junto aos nossos interlocutores. E na proposta que foi submetida à FAPESP, foi exatamente isso que foi colocado. Como nós vamos dialogar com associações que lidam com essas empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento para ter dados mais confiáveis? É claro que os dados da Petrobras, que é o laboratório de pesquisa e desenvolvimento mais consolidado no Brasil, esses são acessíveis. Mas e os outros? Aqueles da indústria de alimentos, aqueles da indústria na área da saúde, o trabalho feito pelo Butantel e pela Fiocruz, aonde estão esses dados? Como nós podemos ter acesso a esses dados? Hoje, através da digitalização, é muito mais fácil do que na época do Manual Frascate, que dependia de papel para ficar entrevistando pessoas, gerar esses dados. Agora, tendo dito isso, me parece que nós podemos e temos a obrigação de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isto é, utilizar as novas tecnologias para adquirir as métricas de insumo e, ao mesmo tempo, desenvolver métricas de impacto. Agora, tendo dito isso, eu vou concluir. O Brasil não é simples. porque o Brasil tem uma heterogeneidade regional extrema. Entre o centro-sul, pega o estado de São Paulo, o estado do Amazonas, o estado do Pará, as métricas não podem ser semelhantes. Nós precisamos reconhecer uma diversidade regional que nos obriga a pensar em métricas de ciência, tecnologia e inovação que levem em conta as diferenças regionais. a região norte hoje precisa de toda a nossa atenção. Nós precisamos desenvolver métricas próprias nos poucos institutos e universidades que podem revelar essas métricas na região. Me refiro ao Instituto Museu Geldi, ao Museu Museu Geldi, me refiro ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, às universidades que estão instaladas nessa região. Nós precisamos apoiar essa identificação de métricas regionais próprias se queremos ajudar a fazer a diferença. Mas eu quero agradecer a sua reflexão, professor André, me alinhar com sua preocupação com metodologias e ao mesmo tempo dizer que juntos todos os núcleos de política de ciência e tecnologia no Brasil deveriam se juntar com o IPEA e outros institutos para evoluir nas duas dimensões ao mesmo tempo e apoiar o CNPq, a CAPES e outros órgãos de financiamento com o que está sendo feito na FAPESP que já vai nessa direção. Muito obrigado. Professor, então passa para a Bia e depois a Flávia tem perguntas, não é online. Olá, professor. Eu gostei quando o senhor colocou a passão o risco dos exageros dos indicadores, porque isso também é frequente, pide até mesmo a CAPES, uma fã também de buscar, avaliar os programas de pós-graduação, enfim. Mas, e um pouco indo também na direção do André, que a gente vai querendo sofisticar e no fim, e eu passei, já faz muitos anos que eu participo da comissão de avaliação do contrato de gestão entre o CNPEN, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Energia e Materiais, que abriga o Sirius e outros laboratórios, então, o contrato de gestão do CNPEN do MCTI, que é o mistério que abriga ali essa OS. e, querendo ou não, a gente tenta fugir um pouco dos indicadores, mas não tem como, né, porque ali também é muito grande esse centro, tem muitas atividades, e até que a gente conseguiu construir um quadro de indicadores muito interessantes, mas sempre tem essa tendência, ontem mesmo houve a discussão lá, de, enfim, especialistas, né, que são convidados para participar dessa discussão, e ficar criando indicadores, até, por que não fazemos indicadores para ver a publicação de cada um dos laboratórios, por que são diferentes, então, essa tendência, não sei se eu gostaria de conversar sobre isso, né, como a gente, qual o limite e qual seria o consenso, né, porque há essa tendência de se querer, muitas vezes, esmiuçar tanto que se perde o contexto e o global, para as políticas, logicamente, que há casos e casos, né, depende muito do objetivo, né, do que se quer, mas quando a gente também está pensando em políticas públicas e a avaliação de impacto, isso é bastante importante, né, a gente tem uma tradição aqui, agora desviando um pouquinho o assunto, nós temos uma tradição aqui no nosso departamento de avaliação, né, então, aqui temos, né, alguns professores que, e alguns também, né, nós embelecamos muito para essa, desde sempre, né, o nosso primeiro grande projeto aqui foi de avaliação, então, nós, e também, impactos também, é uma grande, uma oportunidade grande, né, da gente fazer a reflexão, mas um desafio também grande, então, só colocar esses, né, porque no fim, como a gente evita, né, esse, essa profusão de indicadores. E só mais uma questão voltada lá para a primeira colocação do senhor, né, quando o senhor falou de crises e respostas, a partir da, do nosso, né, a oportunidade que também tivemos de desenvolver aquele projeto FAPESP-FAPEAN, com o pessoal da Amazônia, que, que, que a gente pode, como, quais as respostas, talvez, que esses projetos nos trouxeram para a gente enfrentar esse, essas crises, como é que, se o senhor tivesse alguma, como que seria, alguma, alguma lição, né, nova lição, porque depois, tanta bagagem que o senhor tem, se houve uma nova lição ali com esse projeto. muito obrigado, professora Bia, eu vou responder rapidamente, quer dizer, primeiro, eu me alinho plenamente com sua preocupação com o excesso de métricas, ou a manutenção de métricas por muito tempo, imaginando que métricas vai resolver o problema. Não, a métrica é um meio, e ela deve ser de um número limitado nas quatro vertentes, o que eu chamo das quatro vertentes, insumos, processos, resultados e impactos, quer dizer, quantos recursos são alocados, quais são as atividades que são feitas, por exemplo, ensino, pesquisa, extensão, outreach, quais são essas métricas de processos, depois as métricas de resultados, não mais do que três ou quatro, mas que medem, é um pouco o termômetro, a gente pega o termômetro, 36.5, 37, e isso pode revelar outras coisas, então não é uma questão de ter um grande número de métricas, mas ter poucas métricas nessas quatro vertentes, que é insumos, processos, resultados, e depois os impactos que são os efeitos. Agora, claro que laboratórios como o Sirius, como esses laboratórios, mega laboratórios, eles colocam desafios, aí eu recomendo ver a experiência do CERN, que esse laboratório franco-suíço, de caráter global, e que procura mostrar o seu efeito, não somente através da pesquisa que ele faz, mas também através da divulgação científica, através da alfabetização científica, porque ele entende que em função dos investimentos que estão sendo feitos naquele laboratório, que geralmente é, enfim, ele tem um efeito sobre a comunidade científica internacional, mas é preciso que a sociedade também reconheça a importância desse laboratório. Finalmente, no caso da bioeconomia, contando um pouco a nossa experiência, nós tivemos uma grande preocupação depois de terminar o projeto FAPESP-FAPEAN de gerar métricas de resultados e impactos para fazer o quê? Para integrar o Amazônia mais 10. e, por circunstâncias tecnológicas, o nosso projeto de Amazônia mais 10 acabou sendo dividido em duas partes, uma para o CNPq, uma outra para a FAPESP, e nós devemos lançar no dia 19 de junho em Belém do Pará a nossa obra coletiva chamada Bioeconomia para quem? Ou Bioeconomia na Amazônia, mas ele está focado nas cadeias de valor, e aí temos uma métrica que submetemos tanto ao CNPq como à FAPESP, que é o conhecimento das cadeias de valor deve ser vulgarizado para termos uma métrica de uso do conhecimento gerado junto a, pelo menos, uma comunidade local. O que fizemos de diferença? Por isso que os nossos pesquisadores, além de ir para a região norte, estão dentro do orçamento do projeto identificar o que chamamos de pesquisador comunitário, isto é, uma pessoa da comunidade que vai nos fornecer métricas de bem-estar, porque a métrica de bem-estar do IDH não se aplica a uma comunidade iberínea da Amazônia. O que aparece como primeira prioridade é o mínimo de segurança, não é acesso à alimentação, acesso à saúde, é segurança. Então, se nós impusermos para essas comunidades indicadores com os quais estamos acostumados, nós estamos totalmente distantes daquela realidade. Outro indicador que eles gostariam de adotar é a volta dos filhos depois de uma atividade de educação na cidade, porque o que eles estão percebendo é que, na medida em que esses filhos e filhas vão para a cidade, deixam de voltar para a comunidade e, portanto, as cooperativas que estão lá criadas acabam tendo uma dificuldade de se manter no médio e longo prazo. Portanto, esses são indicadores chamados centrados na comunidade, não são os indicadores que nós levamos para medir o bem-estar ou a conservação da natureza. Eu não sei se eu respondi a pergunta para a senhora, mas essa é a experiência. Obrigada. Claro, acho que para encerrar a gente faz online, né? Para não exagerar. Temos uma questão aqui, professora, da Lindy Nava, ela é aluna da Faculdade de Ciências Aplicadas aqui de Limeira e ela volta ao tema dos ODSs, com sustentabilidade. Como o professor, vou ler aqui a pergunta dela. Como o professor mencionou, provavelmente não vamos alcançar as metas dos 17 ODSs da ONU. As grandes empresas já estão se mobilizando em vistas para alterar o seu modelo de negócio para um modelo de negócio sustentável. O que fazer para as universidades se tornarem protagonistas também nesse processo de auxiliar as empresas e as organizações com essa transição para um modelo de negócio sustentável? Eu te agradeço, agradeço a pergunta que foi formulada. Nós temos os 17 ODSs e temos 169 métricas das metas. O que não vai ser alcançado são essas metas das 169 metas. Algumas quantitativas, outras qualitativas. Por quê? Por causa da crise sanitária, por causa das guerras que estão se multiplicando, por causa de uma geopolítica que está em transformação. Agora, os 17 objetivos continuam tão válidos do ponto de vista da definição de uma prioridade. Como fazer com que as nossas universidades continuem se pautando pelos 17 objetivos sem se preocupar necessariamente com o fato das metas não terem sido alcançadas? Até porque as metas vão ser mais ou menos alcançadas, como no caso, por exemplo, do Acordo de Paris, dependendo dos países, dependendo das regiões. Então, como a pergunta é dirigida a instituições de ensino superior, especialmente universidades públicas, eu acho que o esforço das universidades de pegar, por exemplo, o seu plano de desenvolvimento institucional e associar as prioridades do plano de desenvolvimento institucional aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, me parece que é um trabalho saudável, até porque traz para dentro da comunidade acadêmica uma percepção de priorização de 17 temas. Isso não deve ser uma camisa de força ao penso de dizer nenhum pesquisador pode fazer algo fora daquilo, mas aquilo é estruturante. E nesse sentido, concluindo, mesmo que as metas não sejam alcançadas, dos 169 metas, eu entendo que os 17 objetivos continuam válidos e estruturantes. Eu espero ter respondido à pergunta da colega. Como também não alcançamos os objetivos do milênio, não é? E nem por isso a gente deixou de pensar nesses temas, que aliás acabou sendo incorporado agora. Bem, então eu acho que estamos exatamente no nosso tempo de finalização do encontro, desejo aí novamente uma boa vinda para os nossos novos alunos, eu acho que hoje conseguiram ter um pouquinho mais daquela pincelada de questões que nos fazem refletir e que nos inspiram também, como disse o professor Rui, e agradeço demais, professor Jacques, pela parceria, pela disponibilidade de estar conosco nesse momento, essa aula ficou gravada e certamente será uma aula para a gente ouvir em outros momentos. Então, desejo aí a todos um bom restinho de dia e um ótimo final de semana e continuamos juntos aí nessa nossa jornada. A paz, professor, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, a gente. Tchau.